Bem-vindos ao Planet 7 Notícias do Futebol, onde trazemos as últimas novidades e análises sobre o mundo do futebol. Hoje, vamos relembrar algumas das maiores jogadas e gols de um dos maiores artilheiros que já pisou nos gramados brasileiros, Romário. Romário Souza Faria nasceu no Rio de Janeiro em 29 de janeiro de 1966, e é considerado um dos maiores jogadores de futebol da história do Brasil, tendo marcado mais de mil gols em sua carreira. Romário começou sua carreira no futebol no Olari em 1979, antes de ser contratado pelo Vasco da Gama, onde jogou por três anos, marcando 80 gols em 141 jogos. Ele então se mudou para o PSV na Holanda, onde jogou por cinco anos e fez 129 gols em 145 jogos. Em seguida, ele foi para o Barcelona, onde se tornou um dos melhores jogadores do mundo, vencendo o prêmio de melhor jogador do mundo em 1994. Em 1995, ele transferiu-se para o Flamengo, onde jogou por duas temporadas antes de ir para o Valencia. Depois disso, ele jogou por vários clubes, incluindo Fluminense, equipes da Arábia, Estados Unidos e Austrália. Ele voltou brevemente ao Vasco em 2005 e 2006, antes de retornar novamente em 2007 e marcar seu milésimo gol pelo clube. Romário encerrou sua carreira jogando pelo América, do Rio de Janeiro. Esperamos que tenham gostado de relembrar alguns dos momentos mais marcantes da carreira de Romário. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades do mundo do futebol e também para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!